Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa eu falar, a velina sabe sambar Vai lá, quero ver a velina, sambar Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Eu também samba na minha casa Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Queria lembrar mais uma vez Que no próximo dia 15 de agosto É o dia da Imaculada Conceição De Nossa Senhora da Assunção Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos celebrar, aliás eu vou celebrar uma missa Lá no Carmelo de Patos de Minas Em Minas Gerais Quero aproveitar a oportunidade Antes de mais nada E mandar aqui um abração pro padre Marcelo José de Souza Estive com ele esta semana Ele foi o capelão na Mãe Resende Que me acolheu E uma longa história E aproveito a oportunidade Todos vocês já conhecem Pra em nome dele agradecer a toda a sua família Lá de Patos de Minas Que eu tenho o maior carinho Minha segunda família Todos os anos a gente ia nas férias lá Eu tenho saudade desse tempo Viu padre Marcelo? A gente ia duas vezes por ano Em julho e em dezembro Então quero mandar um abração aqui Pra suas irmãs Pra Badia, pra Flávia, Flaviana Toda a galera lá de Patos de Minas Pessoal de Uberlândia Também a Ana Toda a galera que está lá em Uberlândia A Flávia, o Madeu, seus filhos Pra toda a sua família Tenho muita saudade também Da sua mãezinha e do seu pai Tive a honra e o privilégio de conhecer E através de você Através do senhor padre Marcelo Eu conheci essas irmãs Do Carmelo, de Patos de Minas Aproveito a oportunidade Pra cumprimentar o Sérgio Cunha Que é esse maestro aqui Que é lá de Patos de Minas Que esteve hoje com as irmãs no Carmelo Fazendo já o ensaio pra missa Olha só, atenção Dia 15 de agosto Às 6 horas da tarde Nós vamos transmitir diretamente De Patos de Minas Pelas minhas redes sociais Pelas redes sociais do Carmelo E vamos transmitir ao vivo A missa Para todo o Brasil Diretamente do Carmelo E vamos ver Como é que está o ensaio das irmãs Pra quem não sabe As irmãs carmelitas Estão enclausuradas Elas são de clausura Elas são aquelas irmãs Que moram atrás dessa grade E essa grade é o locutório Onde elas se encontram Pra poder participar da Santa Missa Quando termina a missa Elas vão pra dentro do Carmelo E tem a vida reclusa De oração Eu conheço as irmãs Já há 20 anos Que nós nos conhecemos Parece que foi ontem Quando eu estive lá Pela primeira vez Solta o VT Vamos lá Aqui, tá aqui Vamos lá Quando eu conheci Há 20 anos Aquela foto Por favor, diretor Há 20 anos atrás Olha aqui Eu era seminarista Foi um dia que eu fui à missa Com o Padre Marcelo Lá no Carmelo Essa era a minha madrinha Que faleceu E agora 20 anos depois Eu volto pro Carmelo E nós vamos Eu vou celebrar a missa lá Solta lá Pra gente poder ver o ensaio delas Capricha Olha que lindo Sérgio Cunha Essa é a minha madrinha Que reza por mim Eu vou Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos aqui nos preparando com muito amor e carinho para a bela missa que celebraremos no dia 15 de agosto. E enquanto nos preparamos, rezamos por você. Sabemos que estamos num momento tão difícil, com tantos sofrimentos, tantas dores. Mas saiba, você está presente em nossas orações. Conte conosco e participe da Santa Missa no dia 15, quando estaremos implorando a Deus as graças de que necessitamos para vivermos bem neste tempo de tanto sofrimento em nosso mundo. Muito obrigado, irmã Regina. Então, quero aproveitar mais uma vez a oportunidade, cumprimentar a minha madrinha que está aqui e a todas as irmãs do Carmelo de Patos de Minas. Dia 15 eu estarei aí, se Deus quiser. Às 6 horas da tarde vamos celebrar a missa. Não é aberta ao público, vai ser a missa transmitida ao vivo pelas redes sociais do Carmelo, pelas minhas redes sociais e provavelmente também por uma televisão, tá certo? Acompanhe o meu Instagram e você vai atualizando as informações, tá certo? Dia 15, em Patos de Minas. Viu, maestro? Como é que é ser maestro de freira? Decente ali o maestro, bem arrumado, fazendo as coisas direitinho e tal. Não é de qualquer jeito igual você não, entendeu? Aliás, quero te lembrar que essa é uma música que a gente tem que aprender que chama-se Panis Angélicos. Você como maestro deveria saber, conhecer a música, a história da música. Você fez faculdade de música, né? Fez, pois é, então. E aí o que acontece? Você vai depois, eu vou ensinar a você como é que faz. Panis Angélicos, fit panis Dominum. Tant panis Angélicos, figuras terminum. Ores mirabilis, manduca dominum. Pau, per, pau, per. Vai aprender, maestro. Tem que ter uma harmonia também, essa música, tá certo? E ela é 3 por 4, essa música, tá certo? E eu quero que você traduza, inclusive. Essa música é em latim. O que quer dizer essa música? Tá certo, tá bom. Queria, inclusive, avisar que o maestro vai ser papai. É. O maestro vai ser papai. Afinal de contas, pai é quem cria, não é verdade? Então, por isso que eu quero parabenizar o maestro, porque agora ele vai criar uma criança que vai nascer daqui quantos meses? Daqui seis. Seis, cinco, seis. Daqui seis meses. Tá bom, não se preocupe, pai é quem cria. Vai nascer com o olho azul, pai? Oi? Vai nascer com o olho azul, será? Vai nascer com o olho azulzinho, não é, maestro? Meu avô é alemão. Fala aí. Ele não dá pra escutar. Ah, não dá? Meu avô era alemão, viu, padre? Ah, era alemão. Ah, era alemão, seu avô? Então, se nascer de olho azulzinho, que puxou pra sua família, que é da Alemanha. Tá certo. Dá pra ver por ele. Um abraço pra esposa do maestro, pra Fernanda. Deus abençoe, Fernanda, você e o filho ou a filha que vai nascer. Deus abençoe. Vamos pro intervalo comercial e voltamos já já. Manda o Camargo chorar aí, vai lá. E a galera não vacilou, fez a poeira subir, não saiu do compasso mais uma vez. E a galera não vacilou. Legenda Adriana Zanotto